Eram 400 entre militantes e simpatizantes de toda a ilha da Madeira para celebrar os 102 anos do Partido Comunista Português. Vieram também para ouvir o líder que chegou de Lisboa. Paulo Raimundo chegou atrasado, mas rápido na reação ao pacote de medidas às famílias e empresas lançado pelo governo. A experiência cá é a redução do ISP nos combustíveis, que não teve tradução nenhuma naquilo que cada um de nós pagava pelo preço do combustível. E a experiência ali ao lado é a experiência espanhola de que esta redução do IVA, em alguns casos também para os 0% dos produtos, também não se traduziu na redução dos preços dos bens essenciais. Posto isto, o secretário-geral do PCP só ouvia uma solução. É a fixação e o controle de preços. Mas há mais. Aquilo que os trabalhadores precisam não é de apoios pontuais. O que precisam é de aumentos de salários e de aumentos de pensões. Quem também esteve presente foi a dirigente do Partido Ecologista, Os Verdes. Mas a voz não colaborou. Manuela Cunha tentou e rendeu-se às evidências. Acabou por não discursar.